Essa música é dedicada à minha família querida do Porto, família do António Espanhol. Que família tão bonita, eles brilham como o sol, eles são minha família descendentes do Espanhol. Que família tão bonita, eles brilham como o sol, eles são minha família descendentes do Espanhol. Espanhol Espanhol Eles brilham como o sol, eles são minha família descendentes do Espanhol. Que família tão bonita, eles brilham como o sol, eles são minha família descendentes do Espanhol. Música 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 Música